Olá, meu nome é Igor Pereira Alves, sou engenheiro agrônomo e extensionista da EMATER-DF. Vamos falar um pouco sobre crédito rural, uma política pública fundamental para a produção agropecuária brasileira e que está disponível aos produtores rurais de todo o país. O crédito rural é a principal ferramenta para promover o desenvolvimento rural, pois viabiliza a implantação de tecnologias modernas de produção, gerando aumento da produtividade e a melhoria na qualidade dos produtos. Isso aumenta a renda do produtor, gerando uma melhoria na qualidade de vida da família rural. Observamos que os setores produtivos ligados ao meio rural respondem positivamente aos incentivos de fomento do crédito rural. Em 1º de julho de 2020, começamos o novo Plano Safra, o Plano Safra 2020-2021, que trouxe as regras para o crédito rural que estarão vigentes até 30 de junho de 2021. Esse plano trouxe um aumento nos recursos disponíveis para o crédito rural, em torno de 6% superior ao ano passado. O destaque fica para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Pronamp, que teve um aumento de 25% nos recursos disponibilizados para a linha. Outra novidade é a redução das taxas de juros, que estão em média 1% mais baixas que no plano safra anterior. Alguns produtores encontram dificuldades em conseguir todos os documentos necessários ao acesso ao crédito, que ainda é um processo burocrático. Isso principalmente entre os pequenos produtores, que em alguns casos têm dificuldade até em entender a linguagem utilizada pelos agentes financeiros. Outra dificuldade é relacionada às garantias necessárias ao financiamento, principalmente esses pequenos produtores, por não terem patrimônio para colocar em garantia. O que sugerimos a todos os produtores é procurar uma assistência técnica de qualidade que poderá orientá-lo quanto às linhas de crédito mais adequadas à realidade de cada produtor e, principalmente, dar o apoio necessário ao desenvolvimento do projeto e das atividades produtivas. Outra sugestão é ter um bom relacionamento com os agentes financeiros, mantendo os dados relativos às atividades produtivas e ao patrimônio sempre atualizadas. Isso facilita na análise do processo no futuro. Aqui no Distrito Federal, a EMATERDF possui 16 escritórios locais que atendem os produtores de todo o Distrito Federal. Procure o escritório mais próximo da sua propriedade para mais informações.